A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela tem estado muito diferente Era uma rapariga tão feliz Brincava na rua com os rapazes O que mudou? Eu não sei Ela agora discute comigo sobre tudo Odeia o cessar fogo Ela diz que esta guerra nunca devia sequer ter começado Não vejo o sorriso dela há mais de um mês Ela passa tanto tempo fechada no quarto Devia ter estado mais atento Aconteceu algo durante a guerra que a tenha perturbado? A guerra perturbou todos A crueldade do Rei Sol Louco O sangue nas ruas Quando os soldados de Itaman fugiram Passaram por aqui Esse cessar fogo Foi como uma bênção para nós Mas não para a Elida Sinto a sua falta Onde a viste pela última vez? Ontem à noite Lá em casa Ela parecia Melhor Estava doente? Ela parecia ausente Triste Senti-me aliviado Quando ela disse que ia para o jardim Foi a última vez que a vi Quem mais anda à procura dela? Ordenei aos guardas que a procurassem Mas acho que não irão ajudar Dizem que muitas raparigas fogem nesta idade Mas não é a Elida Pedi ajuda aos amigos dela Mas disseram que não a veem há muitas semanas Semanas! Como é que eu não reparei? Mas eles vão procurá-la Eu procurei em toda a parte E agora pensei que talvez estivesse Aqui Na água Pelo sol! Sou uma boa batedora Podia procurá-la Onde a viste pela última vez? No nosso jardim Por favor Talvez encontres algo de novo Vou dar o meu melhor Que o sol ilumine o caminho O outro dia houve uma rapariga ousera Na canha da Dafa À guarda da cidade Incrível Parece que a Elida deixou algumas coisas para trás Todos temos o nosso lugar Na ordem das coisas O que está nesta garrafa? Isto não é para espiar ao luz? Isto não é para espiar ao luz? Eu acho que estava a jardinar Ah, será cinza ou ovos podres É melhor deitar fora Algo enterrado Não Algo desenterrado Isso deve ter deixado um rasto Para que é necessário Uma luneta no jardim? Esteko Algo desenterrado Só tem um rango Algo desenterrado Lobo desenterrado Estического Algo desenterrado E não aqui a andar de um lado para o outro. Cétalas de flores? Por que tiraria flores do seu próprio jardim? Encontraste alguma coisa no jardim? Nada definitivo ainda. Eu aviso. Cétalas de flores? As pétalas acabam aqui, na água. Será que o pai dela estava certo, mas no local errado? Acordas, para atracar um barco que não está aqui. Talvez tenham levado o barco para a ilha ali. Parece que vão nadar um pedaço. Tchau. 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 Vamos lá. Agora sim, já me conheço desperta. O barco! Isto parece promissor. Está vindo? Fica aí! Não é seguro! Uma coisa que não são as mentiras é conseguir cortar-me dentes de serra e não é cheio. Sai daqui enquanto podes. Não te posso deixar nesta situação. Tem cuidado. Cuidado, ele salta. A ponta para as costas. Ten cuidado. Cuidado, ele salta. A ponta para as costas. A ponta para as costas. Ele salta. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um par de canecas. Ela não deve ter estado aqui sozinha. Parece que a Elida tem um amigo. Elida, se vieste para aqui sozinha, porquê é que há dois sacos de cama? E não me mintas desta vez. Pelo sol, eu não sei onde é que ele está. Quem? O Atral. Ele faz um sinal de fogo quando é seguro ir ter com ele, mas... Ele não está aqui. Quem é o Atral? Um amigo que conheço desde a infância. Eu plantava o jardim e ele despejava minhocas pelas minhas costas. Detestava. Mas nos últimos meses encontravam-nos aqui. Tudo estava diferente. Falávamos durante horas e ele ajudava-me a plantar o jardim. Mal podia esperar por revê-lo. É como se estivesse morta. É só reanimar-se quando estou aqui com ele. Sabes o que é isso? Eu... Não posso dizer que sim. Porquê manter tudo em segredo? O Atral é um saudade dos carros das sombras, posicionado no posto do outro lado do lago. É já traição encontrar-me-nos. Como podia dizer ao meu pai? Como podia dizer alguém? Como é que organizaram encontrar-se aqui? Vínhamos aqui em crianças. Depois dele ir embora, eu voltava aqui. Um dia surpreendi-o. Sorriu-me de orelha a orelha. Sentávamos-nos e brincavamos como em crianças, mas... A guerra mudou. Mudou-nos aos dois. Já não éramos crianças. Encontrávamos-nos em segredo. Ele acendia uma fogueira para assinalar que era seguro sair da cida dela, mas... Na noite passada... Ele não veio? Esperei toda a noite e todo o dia. Não vi ninguém para além de ti. Já chega. Tens de voltar para casa. Por favor. Se vieste até aqui, procuras pelo atral. Ele acendeu a fogueira na ilha, não muito longe daqui. Se eu for... Ele podia ser morto. Podíamos violar o sarfogo. Mas uma nora, não. Eu... Eu não quis que nada disto acontecesse. Lamento muito. Eu encontro-o se conseguir, desde que vais para casa para o teu pai. Eu vou. Mas por favor, vá lá estar comigo. Não consigo dormir. Não consigo respirar sem saber do atral. Como está? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui está o resto da fogueira. Parece que algum tipo de briga terminou com alguém a ser arrastado para longe. Aqui está o resto da fogueira. 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 Garanto de que ele acendeu aquele fogo para fazer sinal aos amigos de Meridiana para o virem salvar. Sentados na capital, na boa vida. Ouvi dizer que lá há um monte de comida. E se houver? Isso não faz com que tenham razão. Podes vê-los? Eles não te podem ver a ti. Oh porra! Oh porra! Oh porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Troca. Tchau. Tchau. Não o digas Sei que ele morreu Os carja das sombras encontraram-no Mas deves saber que nunca te traiu Queria que ficasses com esta chave É a chave do aluquete que ele me deu E ele disse que estávamos unidos para sempre Obrigada por a trazer O que fizeste por nós Ele disse que valeu a pena Tudo Tu estás bem? Não Mas estarei em breve Estás a dizer o que penso que estás a dizer? Elida, não Olha para mim Olha para mim Não consigo imaginar como te sentes Mas não precisas de o fazer sozinha O teu pai estava devastado quando pensou que estavas morta Devastado? Ele continua a tratar-me como uma boneca? O seu bem precioso? Não Sem o Atral Estou sozinha Não vale a pena Espera, Elida Espera, Elida Enganei-me sobre o Atral Ele não disse que valeu a pena Ele disse que vale a pena Tudo As nossas perdas podem ser avassaladoras Mas lembram-nos das nossas ligações aos outros Ao Atral Até ao teu pai O Atral ia querer que te lembrasses disso E continuasses Eu sei Pode ser Vou Vou tentar Por favor Deixa-me ir buscar o teu pai Falas com ele? Acho que sim Não contes comigo para te ajudar Sim, devia oferecer-te algo pela tua ajuda em encontrar a Elida Mas O que aconteceu? A Elida precisa de ti Para ouvir Agora mesmo Vai para o jardim, rápido Está bem Vou já É sobre o Atral, pai Ele e eu estávamos juntos Eu não queria que tu Atral? Sim Lembro-me dele Desde que vocês não eram maiores do que as flores do jardim da tua mãe Mas Ele foi para o oeste Eles nunca souberam de nós Ele não lhes disse Mesmo quando eles Oh, Elida Tanto tempo a escrever editais E pensei Pensei que o meu trabalho conseguiria manter-te a salvo Eram só Pergaminhos E podia ter-te perdido Lamento muito, pai Quem me dera ter sabido Tanto tempo Sem saber o que passaste Mas nós Eu Vou ser melhor Obrigado pela segunda oportunidade Nunca estará certo O Atral ter morrido Mas vou tentar viver Por ele Quem me dera ter sabido Tanto tempo Sem saber o que ela passou Mas Bom Eu vou me esforçar Eu vou me dera ter Me dera ter Muitos Tanto tempo Coloco